O gato no telhado O gato subiu no telhado Lá em cima ele tocou o seu violino Vem o bode com o seu trombone O gato falou Vem aqui bode Vamos formar uma banda Mas o bode disse Eu não subo no telhado Olá acadêmicos do curso de pedagogia e demais espectadores Eu sou a professora Priscila Pacheco da disciplina de teoria e metodologia da alfabetização Estamos na escola municipal Mercedes Braga Que é localizada no bairro Alto da Lagoa, no município de Irati Inicialmente eu gostaria de agradecer a Secretaria Municipal da Educação E também a diretora, Kellen Crovador Por permitir a nossa presença aqui na escola Na aula de hoje nós discutiremos a respeito das práticas de alfabetização Tendo como base as experiências de uma professora alfabetizadora que atua do primeiro ano Antes de a gente fazer essa discussão Eu gostaria de fazer uma breve contextualização A respeito da organização do ensino fundamental Para isso nós precisamos nos remeter à legislação Atualmente então nós temos em vigor A lei 11.274 de 2006 Que amplia o ensino fundamental para nove anos Essa lei, ela então define que as crianças com seis anos de idade Precisam estar matriculadas já no ensino fundamental Essa lei também estabeleceu como um prazo Para a adequação dos sistemas de ensino até 2010 A partir dessa data, deste ano de 2010 Todas as escolas e os sistemas já deveriam estar organizados A partir dessa legislação Então como que ficou organizado o ensino fundamental? Anterior à legislação nós tínhamos uma organização por série Nós tínhamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série Posteriormente a quinta, a sexta, a sétima e a oitava série Atualmente a organização é por ano Então nós temos nos anos iniciais do ensino fundamental Que compreendem o primeiro ao quinto ano E os anos finais do ensino fundamental Que compreendem do sexto ao nono ano Dessa forma é obrigatória a matrícula Dos alunos das crianças já com seis anos de idade No primeiro ano do ensino fundamental Com essa legislação a gente observa que precisa ter toda uma modificação Nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores Já que esses alunos adentram mais novos para essa fase Então é muito importante que considere-se as características específicas desses alunos Nós temos também as diretrizes nacionais para a educação básica As diretrizes, ela coloca como objetivo básico da alfabetização O desenvolvimento das capacidades de aprender dos alunos Essas capacidades, elas precisam estar focadas na questão da leitura, da escrita e dos cálculos Ainda as diretrizes, ela coloca que o foco da alfabetização Ele precisa ocorrer nos três primeiros anos Ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano Nós observamos também a partir dessa legislação Que tem-se uma concepção de alfabetização numa perspectiva de letramento Nós discutimos essas questões também nos materiais da disciplina Essa perspectiva, ela considera que é importante que o aluno tenha O domínio do sistema alfabético e a prática social da leitura escrita Ou seja, o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ser organizado De uma forma que o aluno consiga estabelecer relações entre fonemas e grafemas E para o uso social da escrita Dessa forma, todo esse processo de alfabetização Ele precisa considerar, então, que o aluno estabeleça relações Entre a língua oral, a língua falada e a língua escrita Dessa forma, ele vai compreender efetivamente Qual que é a funcionalidade da língua escrita na sua vida Ainda em relação à legislação, nós temos também O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Que foi lançado em 2012, que é o PNAIC Então, a partir do Pacto, considera necessários Os cinco eixos na aquisição da língua oral e da língua escrita Esses eixos, eles devem nortear todo o trabalho do professor São eles, então, a compreensão e a valorização da cultura escrita A aquisição do sistema da escrita A leitura, a apropriação, a produção, desculpa De textos escritos pelos alunos E o desenvolvimento da oralidade Então, como nós vimos a partir da legislação Os cinco eixos e a perspectiva de alfabetização do letramento São as questões que precisam nortear As práticas pedagógicas alfabetizadoras Em todas as escolas que trabalham com o ensino fundamental A partir dessa breve contextualização Nós passaremos agora à professora Juscelene Que trará suas experiências em relação à alfabetização Estamos com a professora Juscelene Estroca Mendes Que atua na Escola Mercedes Braga Como professora alfabetizadora do primeiro ano A professora Juscelene, ela é formada em pedagogia E também em letras Ela já atua com a alfabetização Ela tem experiência também com o ensino médio Com a educação infantil E além de atuar na Escola Mercedes Braga Ela atua como pedagoga do ensino fundamental Nos anos finais E também como professora de língua portuguesa Na educação de jovens e adultos Hoje ela vai nos dar a sua contribuição A respeito das práticas de alfabetização Que são desenvolvidas na sua turma Professora, como que é organizada a rotina da alfabetização? Bom, então, para começar a falar da alfabetização E da minha rotina Eu gostaria de falar que Em primeiro lugar na questão da alfabetização É falar do amor que o professor precisa ter Em relação à alfabetização Conhecer a criança Conhecer aquilo que a criança já traz de casa Para que inicie-se, então, um trabalho efetivo com eles Também que o professor, ele tem que conhecer Diversos, né Diversas teorias Então, sobre a questão da alfabetização Para que ele veja qual que é a melhor Forma com que a escola O planejamento dele está baseado Para que ele possa, então, desenvolver as atividades Então, falando da minha rotina Aqui nessa sala É a sala que eu trabalho Que eu desenvolvo várias atividades com os alunos Então, vocês podem ver que A rotina, ela é voltada a partir do planejamento Que a gente faz, né Durante os bimestres E nós escolhemos algum tema E a partir desse tema Nós podemos Fazer várias atividades Para que o aluno consiga Alfabetizar através do letramento Então, quais são essas atividades que nós fazemos? Então, vocês já podem perceber Que na minha primeira fala Eu coloquei que Os alunos têm que trazer isso de casa Nós precisamos observar Qual é o contato que esse aluno Tem com a leitura e com a escrita Então, aproveitando isso E a partir de então Fazendo aqui uma coisa mais sistemática Então, nós começamos com alguns cartazes Dos alunos Quantos nós somos Essa rotina O ajudante do dia A leitura dos nomes dos alunos A leitura dos números A relação, né Da quantidade com eles A leitura, então Do alfabeto De algumas palavras A leitura do professor também Que é muito importante Aonde vem alguns materiais, né Para que a gente possa trabalhar Com esses alunos Que é onde o nosso município recebe Que é a coleção caminhos Que é do CEF Então, ele disponibiliza também Alguns gêneros textuais Que nós podemos trabalhar com o aluno A escrita e desenvolvimento Da escrita e escrita de texto Jogos Aqui, como vocês podem observar na sala Esse material, ele é muito rico em jogos Que a alfabetização, então Ela é importante Que seja desenvolvida De uma maneira prazerosa Não que ela seja voltada Apenas lá para o beabá Como nós, muitas vezes, fomos Aprendemos e fomos alfabetizados Hoje a criança, ela tem uso da tecnologia Outras coisas O uso de placas Os pais conversam sobre determinados assuntos Com os seus filhos Então, trazendo isso para a escola Nós já conseguimos observar Que se ficarmos dessa forma Presa a uma coisa tradicional Os alunos vão achar a escola muito chata Então, a alfabetização, ela requer algo que impulsione Ou seja, eu preciso incentivar o meu aluno através de pesquisa Estar instigando ele atrás do conhecimento Então, os jogos de alfabetização Alguns jogos, né? Da questão do desenvolvimento corporal Com a numeração Trabalhando a relação dos números E algumas coisas que a gente pode ser feita, né? Através de coisas de sucata Assim que vocês podem observar os materiais Que nós podemos utilizar Eles são feitos, muitas vezes, com materiais comprados Fornecidos, então, pela SEF Ou coisas também que a gente pode desenvolver Com os próprios alunos Trazendo materiais de sucata para a escola Então, com a fala da professora Nós observamos a importância da relação Entre a teoria e a prática, né? A teoria, ela traz subsídios importantes Para que o professor possa refletir E modificar a sua prática Observamos também Que o uso de apenas um material didático Não é suficiente para promover a alfabetização Na perspectiva do letramento Como a professora ressaltou É necessário que se considere a cultura desse aluno Observando que Com essa organização que nós temos agora O aluno inicia no primeiro ano com seis anos Então, essas atividades Elas precisam considerar essas características O lúdico deve ser ressaltado Como a professora mesmo mencionou Através dos jogos Através das brincadeiras E tudo isso faz parte da organização Da alfabetização Obrigada, professora Gisselene Obrigada a eu Estar ajudando vocês Mostrando um pouquinho do nosso trabalho Música 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 Música